Hoje, dia 15 de maio, dia internacional da família. De norte a sul, de leste a oeste, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, a família é a célula base de toda a sociedade. É onde a vida começa e o amor nunca termina. A família é o nosso bem mais precioso, é o nosso porto seguro. A família nunca vai ser perfeita, mas é ela que está conosco nos momentos mais felizes e que nos apoia nos momentos mais difíceis. Unamonos, família. Unamonos em oração e coração. Por todas aquelas realidades familiares e hoje, de maneira especial, por aquelas mais difíceis. E também por todos aqueles que passam por necessidades, passam por catástrofes, nos recordando das famílias que estão presentes no Rio Grande do Sul ou em qualquer parte do Brasil e do mundo. Rezemos, unamonos e sejamos todos solidários para com todas as famílias. Avante, famílias!